O vídeo de hoje, rapaziada, é mais um daqueles vídeos em projetos que a gente deve incentivar muito porque, rapaziada, é desenvolvido por uma pessoa somente hoje, o MX Bikes, em 3D para PC e também para Android, beleza? Eu tô jogando aqui no meu PC, vou tá mostrando pra vocês como tá o desenvolvimento desse projeto mas vamos deixar muito like, vamos incentivar, o link do canal do mano vai tá na descrição também pra vocês, beleza rapaziada? Então, Matt Masha, mano, vai lá, deixa o like, link de download também, aí como sempre na descrição, beleza? Eu tô aqui também no meu mini tablet, a gente pode se dizer que é meu emulador, beleza? De Android aqui que eu utilizo no meu computador, então aqui eu consigo jogar todos os jogos de Android, beleza? Bom, rapaziada, eu tô aqui, vocês podem ver MX Mobile 3D, vocês podem ver aqui, ó, tá aqui o aplicativo, certo? Vamos tá clicando, claro que tá totalmente em desenvolvimento ainda, mas vamos dar aquela olhada, rapaziada, vocês podem olhar como é que tá o projeto, mano, enfim, começou recente, beleza? Tá com o barulhinho da moto aí, a gente pode observar, a gente acelera aqui, ó, o bagulho tá realmente em 3D, tá rapaziada? Esse jogo vai ser cheio de rua assim, reta do grau, pra você empinar, pra você fazer manobra, Vai ser praticamente igual a MX Bikes, só que tá em desenvolvimento aqui ainda Bom, aqui a gente pode ver restart, o R-Brick aqui é pra, tipo, pra frear, tá ligado? Esse F aqui eu ainda não descobri pra que que é, rapaziada, ainda não descobri, mas a gente pode acelerar aqui e frear Pode ver que a mão do boneco ainda tá totalmente com o personagem aí, quadrado, não tá ainda realmente um personagem, tipo, de skin, essas paradas Reverse aqui, vamos ver o que que é Aqui não sei o que é reverse, acho que não tá funcionando não Aqui também, rapaziada, eu não consigo mudar muito aqui no meu, no meu, no meu emulador Só que aí no de vocês, rapaziada, vai acontecer o que, mano? Aqui no de vocês aqui, ó, vai ter como você empinar, vai ter os botões pra você fazer manobra O projeto tá vindo, rapaziada, então, vamos divulgar, vamos meter marcha, mano, e vamos ver aqui como é que tá pra vocês Essa aqui é a versão em primeira pessoa, agora vamos ver como é que tá a moto em terceira pessoa Vou tá saindo aqui, beleza, rapaziada? Ó, tem que sair daqui E vou tá puxando aqui, ó, esse aqui eu tenho que excluir Porque tem o outro APK igualzinho, então eu instalando ele não vai dar certo Os dois links estarão na descrição do vídeo, beleza? Esse aqui é a primeira pessoa, esse aqui é o APK diretamente em terceira pessoa Então, bora botar ele aqui Vamos que vamos Analisou, baixou, bora Agora vamos vir, vamos puxar, arrastar ele pra cá que eu gosto dele meio organizadinho aqui Vamos ver como é que tá aqui em terceira pessoa Bom, rapaziada, é um projeto que tá em desenvolvimento Vocês podem ver, ó, rapaziada Não dá ainda pra mexer muito a câmera ainda Vamos ver aqui que tem um... Tem umas paradas aqui que dá pra gente fazer ainda, ó Ó, quer ver, ó No Z dá pra gente fazer o quê? A moto anda, rapaziada, a moto anda, mano A moto anda, tá ligado? Aqui tem algumas coisas que dá pra gente fazer, tá ligado? Só que ainda são opções que ainda não tá disponível, rapaziada Ó, o S que ainda não dá pra gente ir pro menu, tá ligado? O X Real Bike O que que é esse X aqui? Tá ligado? Tipo assim, ó, o jogo tá... Ou seja, uma estrada... Ixi, aí já caiu, mano Caiu Vamos ver aqui o 2 aqui O que que é o 2? Quase que eu caí de novo É, isso aí é normal Se a gente virar muito, a gente vai cair, né, mano? Só que assim, rapaziada Ah, mas... O projeto tá muito simples Rapaziada, começou agora Isso aqui não é nem a versão pré-alpha, mano Isso aqui é só uma versão pro pessoal testar E divulgar o jogo Então é esse o meu objetivo Divulgar o jogo, tá ligado? Divulgar o jogo pra vocês, mano Ó aí, rapaziada Então aqui tem o velocímetro O jogo vai ter bastante coisinha, mano Agora eu não consigo empinar aqui, rapaziada Ixi, agora eu caí Ih, tá pego, não caí Agora eu não consigo mais voltar, ó aí É, realmente ainda tá bugado, rapaziada Porque a versão ainda é um projeto, beleza? Mano, esse aqui é o projeto Espero que vocês tenham gostado Tá sendo desenvolvido aos poucos Se você quiser saber mais sobre o projeto Eu tô deixando o link na descrição Do canal do mano que tá fazendo Desenvolvendo realmente sozinho Beleza? Então, mano, deixa muito like nesse vídeo Vamos divulgar Vamos apoiar, rapaziada Porque a gente tem que apoiar esses projetos É mais um daqueles projetos em desenvolvimento Pra vocês, beleza? Deixa muito like Tamo junto, rapaziada Vamos que vamos É nóis E tem E aí